Olha, o caso da Natália Beck, que não é Natália Beck o nome dela, é Natália Fabiano Santão, não sei o que, sei das quantas. Tudo nessa mulher é falso, a começar pela imagem dela, que ela coloca no Instagram, nas redes sociais, e quando você compara um fantástico, você vê quem é a pessoa. Mas o fato é que essa mulher exerceu um ato que é estritamente da medicina, da dermatologia, que foi a aplicação de pilim de fenol no empresário Henrique e que levou à morte dele. E, pelo que consta, essa mulher fez um curso de mais ou menos seis horas com uma pseudo médica, uma de pseudo doutora aí ou farmacêutica, tem até o nome dessa mulher, a reportagem aqui do G1, Daniele, que essa mulher, essa farmacêutica, médica, sei lá, ela oferece cursos de como aplicar pilim de fenol. Agora, eu pergunto a você, como é que uma pessoa que se diz médica, doutora, farmacêutica, como é que ela tem autorização para dar um curso para pessoas comuns de como aplicar pilim de fenol, coisa, ato esse que só pode ser feito por médicos dermatologistas. Então, está aí o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Nacional de Medicina, para explicar se essa mulher, essa Daniele, se ela é, de fato, uma médica, como é que essa mulher tem autorização para dar um curso para pessoas comuns aplicarem pilim de fenol, como fez com a Natália Beck, que levou à morte do jovem Henrique, de 27 anos. Então, está aí um questionamento. Está aí o questionamento. Conselho Nacional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, sei lá, Conselho Nacional de Medicina, ou farmacêutico. Essa mulher, essa Daniele, ela foi ouvida nesta quarta-feira e aí a gente vê até alguns vídeos dessa mulher com o seu advogado dizendo que faz ensino da curso de como aplicar pilim de fenol e que a Natália Beck não fez o procedimento correto. Ora, a Natália Beck não fez o procedimento correto, como também essa dita médica aí não fez o procedimento correto. Primeiro, como é que se pode ensinar a fazer um tipo de coisa? Como é que você vai ensinar uma pessoa qualquer, na rua, por exemplo, e só, você vai aprender a aplicar pilim de fenol aqui em três a seis horas, você vai aprender a fazer isso? realmente é brincar com a vida das pessoas, é não ter nenhuma empatia com o ser humano, nenhuma empatia. Essa Natália Beck e essa senhora que dá esse curso também, ela tem que ser convida também, tem que explicar e é preciso que as medidas sejam tomadas, as medidas necessárias para que evite esses absurdos agora merecem mais reflexão essa questão ainda. Olha só, pessoal, vocês acham que não precisa estudar, tem um monte de gente negacionista que detesta a universidade, principalmente a universidade pública, que exige, muita gente aí acha que, olha, não, eu vou aprender a aplicar um pilim de fenol, em três a seis horas eu aprendo isso, vocês acham que pode fazer qualquer coisa sem precisar de estudar. Olha, a ciência é fundamental, a ciência tem que ser respeitada assim como o ser humano tem que ser respeitado. Se você dar um curso para pessoas comuns aplicar pila de fenol, eu não vejo aí nenhum respeito para o ser humano, primeiro porque esse tipo de prática ele não pode ser ensinado para pessoas comuns, para pessoas que tem um salão de beleza, para uma oficina, para uma padaria, qualquer coisa, qualquer pessoa, aplicar a pilha de fenol que coloque em risco a vida de qualquer ser humano. A Natália Beck, ela esfolou o rosto do rapaz, esfolou que pelo que eu vi pelas reportagens aqui, pelo que eu vi na imagem aqui registrada pelo namorado do Henrique que morreu, ela fez uma coisa absurda, primeiro um pilem de fenol que só pode ser esse tipo de atividade e esse prato só pode ser feito por pessoas capacidades, por equipe médica, por dermatologistas, então como é que se dar um curso para a pessoa e eu repito isso vou repetir milhões de vezes como é que o médico ou o farmacêutico seja lá o que for dar um curso para uma pessoa simples, uma pessoa comum aprender a aplicar um peeling de fenol que coloque em risco a vida de qualquer ser humano pelo que consta pelo povo que eu já vi por exemplo o peeling de fenol não pode ser se uma pessoa tem um risco no rosto qualquer coisa um corte o peeling de fenol não pode ser aplicado uma vez que pode ele tem uma incidência muito maior de penetra na corrente sanguínea de maneira mais rápida e pode levar a morte a parada cardíaca a paralisação de risco coisa desse tipo então eu repito e não vou me cansar disso como é que um médico um farmacêutico ele tem autorização para dar um curso de aplicação de peeling de fenol para pessoas que nunca viu isso na vida ou seja você tem uma padaria quer aprender a aplicar peeling de fenol você tem um salão de beleza quer aplicar peeling de fenol você tem uma oficina qualquer quer aprender a aplicar peeling de fenol ou você tem uma escola um estúdio quer aprender a aplicar peeling de fenol então está aí um curso de 5 mil reais por exemplo você em 3 a 6 horas você aprende a fazer isso aí agora a mulher essa Daniela está aí dizendo que não tem culpa do que a Natalia Becker fez e que a Natalia Becker não fez o procedimento correto ora no meu modo de entender a Natalia Becker não fez de modo algum o procedimento correto da mesma forma que a médica farmacêutica seja lá o que for também não fez correto porque não é não é é responsável não é não é justo ensinar uma coisa para pessoas simples coisas que colocam em risco a vida das pessoas e que se trata exclusivamente da prática da medicina da dermatologia né então pelo visto essa Daniela ela tem por exemplo um curso de biomedicina que não dá pelo que eu li aqui no G1 São Paulo esse curso não dá o direito de você primeiro ser chamado de médico e não dá o direito de você inclusive fazer esses procedimentos então está aqui a polícia civil do Paraná informou ao G1 nesta terça-feira que vai investigar a farmacêutica Daniela Stewart foi suspeita de vender um curso online de aplicação de peeling de fenol à influência Natália Beck nossa eu não gosto nem de pensar mais nesse nome um paciente morreu após passar pelo procedimento da clínica de Natália em São Paulo a investigação será feita pela delegacia de repressão aos crimes contra a saúde da crise em Curitiba e vai apurar se Daniela Stewart cometeu exercício ilegal da medicina bom se não é ilegal esse tipo de coisa ensinar um médico ensinar uma pessoa comum a aplicar um peeling de fenol é comum eu dizer você não é médico não eu sou médico eu vou ensinar você a fazer uma cirurgia aqui uma cirurgia do coração uma cirurgia do reino é rapidinho em seis horas você aprende a fazer isso tá pra mim é a mesma coisa é a mesma coisa agora você tem um peeling de fenol que é um produto é tóxico um produto que é muito perigoso que precisa de manusear pessoas manuseadas de maneira correta jamais da maneira que a Natália Beck fez então a Daniela Stewart ensina por exemplo uma pessoa irresponsável também a aplicar peeling de fenol então segundo Eduardo Luiz Ferreira delegado titular do vigésimo distrito federal DP Campo Belo o conselho federal de medicina o CFM informou que somente médicos dermatologistas podem realizar esse tipo de peeling por ser considerado invasivo então tá aí se somente médicos dermatologistas podem realizar como é que uma farmacêutica ou biomédica pode ensinar uma pessoa comum a aplicar peeling de fenol então isso é crime gente isso é crime né aí tá aí ó a gente vai extrair cópia do inquérito policial a notícia aqui do G1 em São Paulo e enviar para a polícia do Paraná investigar a suspeita de que Daniela possa ter cometido exercício ilegal da medicina por ensinar como fazer peeling de fenol esse curso online extrapola a questão do ato médico está bem definido que esse tipo de procedimento é um ato médico afirmou o delegado ao G1 apesar de a influência natalha se apresentar nas redes sociais como esteticista ela não tem registro na associação dos esteticistas e cosmetólogos e nem mesmo que ela tivesse aí ela não poderia aplicar peeling de fenol natalha a influência e dona da clínica que aplicou peeling de fenol no empresário Henrique Chagas que morreu em 3 de junho cerca de 2 horas após o procedimento ela foi indiciada por homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar e responde ao crime em liberdade o estúdio Natalia Beck foi fechado pela prefeitura após a morte do paciente por suspeita de irregularidades a polícia civil de São Paulo ainda aguarda o resultado do laudo que apontará a causa da morte do paciente mas a principal hipótese é de que ele morreu em razão do fenol segundo o perito Henrique teria inalado o produto se asfixiado e tido uma parada cardiorrespiratória em entrevista exibida neste domingo pelo Fantástico Natalia disse que a morte de Henrique foi uma fatalidade é incrível a falta de alteridade de respeito ao ser humano porque como diz assim ah ele morreu mas foi uma fatalidade eu não queria fazer isso ela fez um procedimento que é um procedimento de um ato médico é um ato médico quer dizer é um procedimento de um médico só ele é profissional capacitado capacitado para fazer isso e aí o que mais me chama a atenção também é você ter uma farmacêutica ensinando a qualquer pessoa a aplicar peeling de fenol pelo que consta aqui por exemplo se eu não me engano é mais de 3 mil pessoas já passaram já fizeram aqui olha só doutora daniele que ela diz que nem doutora é é uma profissional expectativa de ser um advogado dizendo especialista na área gabaritada que forneceu um curso de acesso livre conceitual que já foi acessado por mais de 3 mil alunos olha só o advogado defendendo a doutora né então está aí uma palavra o conselho federal de medicina sobre essa barbaridade né enquanto isso gente sabe o que que acontece a gente vê aqui nas redes sociais continuam aplicando pila de fenol aí de maneira absurda como a Natalia Beck fez eu acabei de ver inclusive mais um vídeo aí de uma outra profissional aí que fez um procedimento totalmente irresponsável também né não sei se ele volta a pessoa mas totalmente irresponsável também então gente vocês que querem o rejuvenescimento que querem enfrentar a natureza olha a natureza está aí pronta e bela se a velhice ela chega os sinais da velhice chega isso faz parte da natureza agora pegar qualquer pessoa uma pessoa que aprendeu fez um curso de seis horas uma pessoa comum para fazer você colocar a sua vida em risco para uma pessoa aplicar pila de fenol aí é demais né mas o pior de tudo é que as pessoas não se emendam parece que não foi isso foi um caso que aconteceu não gente olha esse caso tem que ser analisado a fundo sou favorável até mesmo que se faça uma CPI ou uma CPMI sobre essa questão de aplicação de pilha sobre essa história de pilha pilha de fenol inclusive para saber o que é que está por trás de tudo isso a cadeia né de responsáveis de canalhas que está por trás de tudo isso né ok e deixem de ser bestas para acreditar em fluência tá ok é isso aí inscreva-se dê um like curta né e também faça o seu comentário se você não concorda com a minha opinião aqui faça o seu comentário você acha correto por exemplo uma profissional farmacêutica ou médico mesmo até ensinar dar um curso para pessoas comuns aprender a aplicar um pilha de fenol se uma coisa assim só pode ser feita por um médico ou uma equipe capacitada você acha correto dê a sua opinião